Fala pessoal tudo bem hoje a gente está aqui para testar os reguladores de tensão né os mosfets os reguladores de tensão de entrada que são esses três aqui e os de saída que são esses seis a primeira coisa que a gente vai fazer é ligar o multímetro e passar ele para a escala de corrente contínua né vou colocar ele em 20 feito isso eu vou utilizar uma chave philips para estartar a placa mãe né lembrando que a fonte está conectado aqui o p4 e 24 pinos eu vou estar tá depois de estar tada a placa mãe é bem simples o conector preto a gente vai colocar ele em cima do conector de rede aqui do do clube de rede né para fazer terra ea ponteira vermelha a gente vai colocar no dreno os reguladores de tensão de entrada ele tem que dar em média 12 volts com uma tolerância de 5 por cento aí para mais ou para menos né então vamos fazer 1188 1187 88 e 1188 também então os reguladores de entrada estão perfeitos né e os de saída funcionam assim ó eles têm que dar em média um volt e 20 e 30 depende do processador 1 e 34 1 e 32 1 e 33 1 e 31 1 e 32 e 1 e 1 e 29 31 enfim pessoal então os reguladores de entrada são aqueles três de cima e os de saída esses de baixo estão perfeitos né lembrando que tem outros reguladores aqui pra memória chipset enfim enfim pessoal queria agradecer também ao ari júnior e ao android 68 que são inscritos que sugestionaram esse tema né um forte abraço pra eles e pra todo mundo e até a próxima